E aí pessoal, beleza? Aqui é o FireGamerCraft do canal PiorGamerDoMundo e galera seguinte, estamos aqui jovens no nosso Ultimate Team pessoal, isso mesmo, mais uma vez aqui no nosso Ultimate Team jovens e hoje galera vamos aqui fazer mais 3 partidas pela nossa primeiríssima divisão aqui, a gente está aqui com 6 pontos nessa divisão né galera, a gente tem que chegar aí aos 23, acho meio difícil pois estamos com uma derrota Então a gente tem que ganhar tudo cara, para conseguir fazer uma boa temporada, beleza? Eu vou abrir um pacote por vídeo, tá bom galera? Porque está difícil pegar coins e eu não vou conseguir gastar muitos coins, beleza? Então vamos lá abrir um pacotinho de ouro, só para ver se a gente consegue ter uma sorte, é uma ou nada né galera? Vamos lá então abrir um pacote e ver o que acontece, realizada, vamos de Guaim e vamos ver quem é que vem galera, vamos ver quem é que vem, tararã, tararã, quem é que vem Guaim? Traz alguém bom Guaim? Quem será? Veio o... Ai mano, The Bird mano, The Bird cara, The Beard cara, caraca véi, por isso que eu não vou gastar meu dinheiro nisso aqui pessoal, não dá para gastar meu dinheiro nisso aqui, beleza galera, vamos enviar tudo para o clube, beleza, vou guardar tudo aqui no clube, deixa eu enviar, tranquilo, isso aqui são repetidos, vamos enviar lá para transferências galera, está meio totalmente bugado o Ultimate Team pessoal, muito bugado o Ultimate Team, E vamos nessa, guardar aqui as cartinhas e tranquilo galera, beleza? Vamos lá então para as partidas, vamos jogar com o nosso clube espanhol, nosso clube atual e vamos ver o que a gente consegue fazer aí nesse UT, tranquilo? Espero eu poder contar com o like de vocês galera, deixa o gostei aí para ajudar a apoiar nossa série, dá muito trabalho produzir esse vídeo para vocês, vocês não fazem ideia da edição que dá, então aquele gostei é muito legal da sua parte, beleza? Então vamos lá pessoal para o primeiro jogo do vídeo de hoje. Estamos aqui pessoas, vamos jogar contra o Bilu Gamer galera, vamos nessa contra ele aqui e vamos ver qual é o time dele galera, 83 de overall, Espanha pelo visto, SP, não é um time francês com um time italiano cara, ele joga ali com o Labetzi, Cavani e Lucas no ataque, no meio, ele colocou ali o grande Matuidi pessoal, e o Vidal ali, A esquerda do Evra, viu o Davi Luiz também de lateral direito o Davi Luiz, será mesmo? Beleza galera, o nome do time dele é Fora o Baile galera, vamos que vamos para a partida e tentar vencer o primeiro jogo e vamos nessa que eu estou ansioso demais molecada, lembrando galera que eu tenho meu segundo canal, Milky Monstrão, se eu não botar na descrição aí, procura aí no YouTube, se inscreve lá porque lá sai gameplay de outros jogos diferentes aí para vocês de futebol e GTA, beleza? Já saiu de BF, eu gravo jogos que eu jogo sem gravar no caso, agora eu vou gravar os jogos quando eu jogo só por zoeira mesmo, beleza? Então dá uma olhada lá e se inscreve, e o Isco já vem trazendo aqui para o ataque, tocou no Toni Kroos, bate para o gol, Toni Kroos! Toni Kroos, matou, olhou e bombeou o goleiro né galera, eu acho que eu achei uma posição melhor agora para o Toni Kroos, não estava gostando muito do futebol dele, quando ele estava jogando ali pelo meio né galera, agora eu deixei o Isco, o homem dos Watafooks perfeito ali no meio, e coloquei o Toni Kroos, mas na ponta para usar muito mais o passe dele e o Isco, por que eu botei o Isco no meio? Vou explicar para vocês galera, porque é o seguinte, o Isco no meio, ele vai dar uma velocidade que o Benzema não tem nos contra-ataques, beleza? E o Toni Kroos, agora eu caguei demais no PT, e o Toni Kroos galera, o Toni Kroos ele estava dando uma lentidão muito grande com o Benzema no meio, agora ele jogando pela lateral, ele vai tocar a bola para o Isco, o Isco vai puxar no ataque e ele já vai apoiar, aqui ó, o Isco já vai jogar mais na frente, apoiando o Benzema na correria, e olha o toque do Isco procurando o Benzema, a bola feia com o Sirigo! Então eu gostei bastante assim desse estilo novo, na verdade eu não gostei muito né, eu estou testando, eu vou no final do jogo aí, falar para vocês se eu lembrar, se eu gostei ou não, deste novo esquema aí que eu estou utilizando, beleza? Vamos aqui com o Marcelo tocar a bola para o goleiro, olha o Gerard Bale vindo com a bola dominada, desceu para a área, Gerard Bale, girou, olha o Watafook do Bale, a bola bateu no goleiro! Grande defesa ali de Sirigo, uma bela jogada de Gerard Bale, a bola voltou e Neymar, vai ver Neymar, Neymar, ó, ó o Neymar aí ó, Olha o Neymar aí, ui, ui, caramba, recuperei, vamos lá Neymar, bati, voltou Toni Kroos, deixei no chão, grande jogada de Toni Kroos, soltou a bola, Toni Kroos, o mito dos chutes! Aí tem o apelido Toni Kroos, Toni Kroos, o homem canhão, gol! Toni Kroos, pro pior gamer do mundo, põe na conta, põe na rede, é dele, é da fera, é do monstro, Tonizinho da zoeira, o homem canhão, aprontando novamente, 2x0, que jogo hein Toni? Eu acho que eu achei a posição, não preciso nem falar no final do jogo né galera, claramente a posição do Toni Kroos está melhor aqui, agora é a vez do Isco mostrar que ele também ficou melhor, lá vem o Isco, olha o Isco, passou pelo primeiro, tomou um pegue, ele hoje falou que não foi nada, e a bola foi tirada dele, e fica com a equipe adversária! Olha o Toni Kroos, bate daí o homem canhão, o homem canhão, se negou! O Toni Kroos chegou abusado pro jogo de hoje, chegou abusado demais esse Toni Kroos, vamos tentar lá galera, vai no Marcelo, olha só o toque atrás, pro Marcelo, a bola não chegou no Marcelo, ficou em Godin, agora sim chegou em Marcelo, bate pro gol Marcelo, bate pro gol Marcelo! A bola subiu demais, e saiu pra linha de fundo, é apenas tiro de meta, pra equipe adversária, 6 finalizações contra 0 da equipe adversária, na primeira divisão, isso não é pra qualquer um não tio! Olha o Neymar, lá vem o Neymar com a bola dominada, Neymar, já deu o elástico no primeiro, Neymar, deixou mais um, deixou dois na verdade, Davi Luiz vai em cima dele, Davi Luiz, o Neymar cortou pra lá e pra cá, olha o Davizão, Neymar tentou passar de novo, a marcação fechou! E a equipe deles aí no contra-ataque, olha só o Marcelo tentando fechar, a marcação passou, olha aqui o Davi Luiz aqui, passando aqui embaixo, olha o toque na frente, Sérgio Ramos, o Juiz já tava marcando o impedimento, e o nosso time vai tentando ali passar na individualidade de Neymar, galera, mas não deu, e agora acho que deu certo, deu certo, vem isso que eu trabalho a bola, nossa, o Matuidi foi muito malandrão agora, tio! Godin fechou, vai, olha o Cavani, ele é perigoso, a bomba, Cacidias faz grande defesa, Marcelo tirou o esquisito de lá, a bola voltou pro Cavani! E que golaço! Gol! E é dele, Cavani! Um belo gol, e foi claramente, olha o Cacidias no ar ali, galera, a bola entrou claramente, o adversário tá olhando aí, mas foi um golaço de outro mundo. Olha o Ramos Rodrigues com a bola dominada, Ramos pra Gareth Bale, Bale passando no pace, passou o Bale, tirou de mais um, ficou de frente pro gol, Bale vai fazer o gol, tirou! O FATAL, O FATAL, O FATAL! O FATAL, O FATAL! Cabeça de Rolon vindo com ela, partindo com a bola dominada. Benzema atirou para o gol! A bola para o papel do lado do Sirigo. O Sirigo acompanhou, mas se essa bola vai no gol, o Sirigo estava vendido no lance, senhoras e senhores. Galera, galera, galera. E o homem dos gibris vem a campo, galera. Ronaldinho com a bola dominada já. Olha o Ronaldinho aí, galera. Olha o Ronaldinho aí, tem três contra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Passou pelo Lucas. Ronaldinho foi para a sã do Ronaldinho. É muito lento o Ronaldo Gaúcho nesse FIFA. Infelizmente, o homem dos gibris não é muito gibrador aqui nesse FIFA 15. Realmente não é o Ronaldinho do FIFA 14, que era demais torcedor. Porque FIFA, o Ronaldinho está jogando, mas ele já tinha que ter a carta lendária dele. Porque o Ronaldinho é demais torcedor. Ele tinha que ter aquela carta lendária com aquele cabelinho curtinho, jogando na seleção brasileira de 2002. Aquela sim é semita. E aí a jogada é errada do nosso jogador, Toni Kroos. Olha só Cavani, a batida para o gol. E... Kercasidias voou agora. Deu um salto gigantesco. Veja só que essa bola aí é igual ao primeiro gol. Só que dessa vez, Kercasidias falou não. Não, não, Cavani. Duas vezes no mesmo jogo? Não, tio. E olha só o Kercasidias tocando no Beio. De primeira, Benzema. Abriu lá, Benzema. Abriu no Neymar. Agora vem o Neymar para a correria. Lá vem o Neymar Júnior. Busca, Davi. Busca, Davi. Olha só o Neymar. Trouxe ele aqui para o ataque. Deu o elástico. Driblou. Tirou de Thiago Silva, Neymar. Olha o cruzamento feito para a Gheret. Veio o Arturo Vidal. Tira de lá e a bola fica com o Lavets. E agora tem que voltar aqui, Dani, para marcar aqui. Olha só essa bola para o Lucas. É sempre perigoso o Lucas. Olha só lá vem o Lucas na correria. O cruzamento feito é nossa. É nossa. Tranquilidade. Só que o Daniel Alves tocou esquisito. A bola ficou com a equipe adversária. Sérgio Ramos fechando. Voltou. Tira daí. Afasta. Sérgio. Tira daí, Sérgio. Estou apertando, botando o passe. O Neymar tem que tirar de lá e trabalhar a bola com o Benzema. Vai, Benzema. Cadê? Cadê o time? Benzema. Tranquilo, Benzema. Ah, que tratava na internet. Mas o Benzema vai trazendo a bola. Olha o Gareth Beio passando. Ele abriu para o Gareth Beio a bola. Gareth Beio tocou atrás no Ronaldinho. Homem dos Gibres. Não deu. Neymar vai bater, vai bater, vai fazer. Olha o gol. Para o gol de Neymar. Está lá, jovens. O homem dos Gibres. Ronaldinho chegou ali. O Davi Luiz tirou o gol. E aí a bola sobrou para o Neymar. E a categoria. A elegância. O futebol do jovem garoto Neymar não deixou perder este lance. Agora o Brasil faz... Brasil. O Milk da zoeira faz quatro. E vale o seu gostei. E vale o seu like. Contra um da equipe adversária. E lá vem o Neymar. Olha o Neymar deixando o adversário de bundinha no chão. E a bola saiu agora. Olha o Ronaldinho Gaúcho vindo com a bola. Olha o toque para a Karim. Benzema ficou de cara para o gol. Benzema vai fazer mais um. Atirou! O cabeça de Rolão agora ficou nervoso para finalizar. Finalizou muito abaixo do esperado do... A categoria que ele tem para finalizar, né, galera? Mas às vezes não dá mesmo. E dessa vez não deu para o nosso homem dos fatais. O Benzema tem vários apelidos, né? Deu Zemar. O Sub-Zemar, que é o homem dos fatais, né, galera? O Benzema fez muito gol aos 90. Cabecinha de Rolão, galera. Esse é o cara, Benzema. A fera do nosso ataque. Pode pintar a bola na área. Bola colocada na área. Cabeçada. Zaga afastou. Matuidi. Gareth Bale tentou tirar. Arturo Vidal completou. Voltou. Olha a equipe adversária. Olha o Bale. Olha o Bale chegando. A bola tirada. Fica com o Davi Luiz. A bola aberta. Daniel Alves fechando. João Montinho. Bola apatando em cross. É agora. É agora. O Ronaldinho Gaúcho. Tentou dar seu dibre ali o Ronaldinho. Faltou um pouco de sorte também. O cara deu um carrinho. Tem que devolver esse carrinho, né, cara? Tem que devolver. Olha lá o Neymar. Lá em cima, Léo. Olha lá. Isso. Isso. O Neymar. Vai. Toca aqui. Vai no Ronaldo. Vai no Ronaldo. Vai no Ronaldinho. Aff, velho. O Juiz deu falta aqui em cima. Olha o Ronaldinho vindo com a bola. Ronaldinho driblando. Olha só que jogada essa de Ronaldinho. Opa, seu Juiz. Aí não, hein, jovens. Aí não, hein, jovens. Cadê o Ronaldo Gaúcho? O nosso homem dos dibres. Vem pra bola, Ronaldinho. Olha só o Ronaldinho. Partiu o Ronaldo. Atirou pro gol. Pegou o goleiro. Botou a cabeça de rolou. O cruzamento pra Neymar. Afastou a zaga. Godinho. Toca a bola. Benzema. Faz o teu Benzema. E do Sirigu. Sensacional. E vamos lá. Acho que o cara foi marcar lá. Não marcou. Foi o Rodrigues. Tentou passar. Gerard Beio bate pro gol. Batida fraquinha. A bola fica nas mãos do goleiro Sirigu. Vamos transmitir o finalzinho de jogo pra vocês, galera. Vamos lá. Tá o 85. Benzema tenta fechar. A bola fica com o João Montinho. João Montinho carrega a bola. Olha o Montinho. Cortou ali o Toni Kroos. João Montinho trouxe o time pra ataque. Passando por todo mundo. Olha só. Cadê a marcação aqui debaixo? Sai do gol Cacidias. Olha o Cacidias fechando. Fechou muito bem. Cacidias. Eu acho que a bola ainda pegou no Sérgio Ramos. Talvez, hein? Talvez. 88 bola na boca do gol. Tem que subir Cacidias. Sensacional. Nosso goleiro Cacidias. E tentou sair jogando. Saiu jogando mais ou menos. A bola ainda chegou na gente. Ramos Rodrigues. O toquinho pra Benzema. Benzema tentou passar a zaga dele. Ele está adiantado. Ele está com o time com o ataque. Fica difícil de fazer o lance, galera. Mas aí o Godinho fechou muito bem. A bola voltada. Olha o perigo. Se perder aí é perigoso. A bola fica com a equipe desse... Tio, o montinho. Marcelo. Vai. Vai. Neymar. Benzema. Olha o Thiago Silva. Driblou primeiro o Benzema. Nossa, mas o Thiago Silva botou o Benzema no bolso. E o Benzema tentou o lance. A bola fica com o Sirigo. O Thiago Silva ganhou do Benzema nesse jogo. Quase que essa bola chega, hein, tio? Olha o Davi Luiz. Aí ele é lentão. Então se pressionar pode ser perigoso. Olha só. Lá vem a equipe adversária com a bola dominada. Sérgio Ramos. Tirou. Trabalhou com o Gareth Bale. Ronaldinho. Ronaldinho. Driblou. Tocou. Gareth Bale. Ai, 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 ai. Foi um ruim passe. Mas o Benzema é belo que é pra pegar a bola, hein, cara? Mas o Thiago Silva tirou de lá e termina o primeiro jogo com vitória da nossa equipe. Uma vitória muito concreta da nossa equipe. Um futebol de muito alto nível. E tem que dar os parabéns aí para o nosso time que saiu muito bem na primeira partida. Tá aí Arthur Vidal, Thiago Silva saindo tristes com a derrota do clube. 4x1, pior gamer do mundo. E poderia ter sido mais, né, galera? Eu brinquei muito ali no finalzinho com o Ronaldinho. Mas foi um bom jogo. Tá aí o Toni Kroos. Aí o primeiro gol de Toni Kroos. E a gente venceu. E quem foi o homem da partida? Eu acho que foi o Toni Kroos, hein, galera? O Toni Kroos fez dois gols. Fez um futebol muito consistente. Talvez tenha sido aí o Kroos o homem do jogo, galera. A menos que a internet tenha caído agora. Beleza? Vamos lá pra... Não, vai dar pra ver. Foi o nosso goleiro, que é o Cacilhas, com nota 8.8. Engraçado o texto do goleiro, né, galera? Porque a gente jogou muito mais bola. Chutamos 15 vezes a gol contra 5. Acertamos 7 chutes contra 1, Brasil e Alemanha. E tivemos um pouquinho menos de posse de bola, galera. Mas é porque os meus ataques são sempre em vertical, galera. Na verdade é horizontal, né, galera? De lado, assim. Sempre indo reto. Não, é vertical, é vertical. Indo reto ali pra cima do adversário. Os adversários tocam muita bola, mas não tem um ataque tão consistente. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para o próximo jogo do vídeo de hoje. Vamos nessa, ver como é que a gente vai sair. Estamos aqui, jovens, para o segundo jogo do vídeo de hoje. Vamos ver a equipe dele aí. Vamos dar uma olhadinha aí, galera. Parece um time bom, cara. Parece um time de velocidade. 86 é muito bom, cara. É maior que o nosso time. Ai, meu Deus do céu. Olha só o time do cara, velho. Olha isso, mano. E tem o goleiro Leman no gol. Um goleiraço, galera. Esse Leman é chato no gol, pessoal. Ih, galera. Eu acho difícil agora, hein? Vai ser difícil, pessoal. Mas nada, nada na vida é impossível se você tem a sua zoeira no coração. E vamos lá, galera. Invocar os deuses da zoeira. Deus Paulo Baer. Venha conosco. Vamos lá, galera. Porque nesse clube joga muita bola. Mas tem Tony Kroos aqui, né, galera? Aqui tem... Olha o Tony Kroos no meio das lendas. No meio das lendas. É abusado demais esse Tony Kroos. E olha o nosso time. Olha a jogada da nossa equipe. Olha o que é isso aí. O time vem vindo pelo meio ainda para tirar onda com a equipe adversária. Aí o Tony Kroos se abusou demais. Não precisava, mas a bola ainda ficou com a nossa equipe. Com o Garrett Bale. O Garrett Bale tentou gingar. E aí o Müller entrou em ação e tirou de lá. Nossa, mas o cara ganhar do Sérgio Ramos de cabeça, galera. O cara tem que ser zico. O cara tem que ser top, galera. E a equipe deles responde com o N1. Ele é perigoso. Isco. Isco. Sensacional. Isco de primeira ali com o Kroos. O Kroos tentou ligar o Neymar, mas a bola foi mais para o Benzema. E olha o Kroos recuperando o Benzema. Trabalhou a bola com o Garrett Bale. Olha o Garrett Bale. Caramba, o Bale foi muito esquisito. Olha só o Isco. Uma bola avançada ali para o Neymito. Neymito, cruzamento feito. O Benzema subiu de cabeça. Leman. Essa bola já havia passado o Leman. Mas deu tempo do goleiro deles voltar e recuperar. E olha o cruzamento feito. Sérgio Ramos. Bola tirada. Ele bate forte, Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues bate muito forte. Não acredito que essa bola não entrou. Meu Deus do céu. Essa passou um triz do gol do goleiro da equipe adversária. E saiu para a linha de fundo em apenas tiro de meta que já foi cobrado. E a bola já foi recuperada. Dani, Dani. Ah, tentei o Benzema. Não deu a bola desviada e ficou com o goleiro. Olha só a equipe adversária. Vindo para o Walker. Ele é perigoso. Bola na área. Tirada Cassidias. A bola foi tirada de lá. Perigo aí da equipe adversária, hein, galera. Grande lance. Pode pintar a bola na área. Olha a bola cruzada na área. O Cassidias saiu esquisito. A bola tirada. Voltou. Vai, Dani. Vai, Dani. Não dá espaço para o Wayne Rooney, Daniel Alves. E o Wayne Rooney vai cruzar de novo. Olha só, Marcelo. Ai, 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 Cassidias. Afasta daí. Afasta, Sérgio Ramos. Ai, Benzema. Eu tentei ligar de primeira no Gareth Bale, galera. O Benzema deu um toque escroto demais agora. E a equipe deles vem de novo. O Godin. Agora vai. Lá no Bale. Lá no Bale, lá, cross. Lá no Bale, cross. Boa. Vem Gareth Bale. Põe na frente, Gareth Bale. Lá vem o Gareth Bale. Passou pela marcação. Passou voado bem. Tocou atrás. Tocou no Benzema. Não tinha ninguém na área. Ficou difícil de fazer a jogada. Olha o Marcelo. Driblando a marcação. Marcelo foi ele mesmo para o meio. Tocou no Benzema. Benzema girou para cima da marcação. Soltou a bola. Pega o cabeçote. Rolou. Para o GOL. Benzema. É dele, jovens. É dele. O nosso jogador. O nosso mito das mitagens. Veja só que a zaga ali dele. Ui. Foi para um lado. Ele cortou para o outro. E aí botou a perna na canhota para funcionar. E fazer o serviço. E 1 a 0 do Milko da Zoeira. Com um time com um ataque de lendas ali. Sensacional. E a bola recuperada para a nossa equipe. E o nosso time está demais. Torcedor. E vamos com o Neymar. Olha o Benzema passando. A bola foi muito esticada. Chegou no Gareth Bale. Era no Benzema essa. Olha o Owen. Passando. Cacidias foi esquisito na bola. Daniel Alves afastou. Cacidias. Essa era muito tua, Cacidias. Muito tua. E agora vem o Owen com a bola. Cruzamento feita. Essa jogada pelona é demais, jovens. Eu tenho que fazer essa jogada aí também, galera. Essa jogada é bem apelona. E eu não vou ensinar para você que não sabe fazer. É bem fácil. E quem sabe não ensina porque é muito apelona. Brincadeira, galera. É o LT no Xbox One. Se você jogar com os botões modificados. Ou o LB. Dependendo da sua configuração. E lá vem Benzema. Invadindo a grande área. Benzema cortou a marcação. Vou segurar o LT agora. Quer ver? Agora vai ser o jogador aqui comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Neymar. Vem o Neymar com a bola dominada. Olha o Neymar. Vai fazer o Wattafuck. E o Neymar. Alaba. Alaba. E agora vamos na área. Vamos na área com o Daniel Alves. Cruzamento feita. Benzema de cabeça. Afasta a zaga. Voltou. Isco, mano. Era o homem dos Wattafuck's perfeito, velho. Era o homem dos Wattafuck's perfeito. E a bola entrou no gol. Vocês viram que a bola voltou ali. Ia no ângulo, cara. Juiz. Filho da mãe. Deixa o jogo conseguir. Porque essa bola é na gaveta. E termina o primeiro tempo. Vamos que vamos para o segundo. Olha o Tony Cross. Trabalhando. Daniel Alves. Tá aí o Mito Alves. Mito Alves com a bola. Rolou. Vamos, Rodrigues. A internet tá complicando a vida da gente, galera. Vamos lá. Bola aberta para Marcelo. Marcelo bota no Ramos de volta. Ramos. Olha só. Benzema para chegar batendo de primeira. Bateu de pé na trocada. E aí foi fraquinho demais o chute. Apesar dele ter feito gol de esquerda, né, galera? Botou força agora para o Benzema. E a bica para frente ali perigosa. Mas a bola fica com o Ebrard. E carrega o time para o ataque. Mas Tony Cross tentou fechar. A bola voltou. Fisco para Bale. Bale. Ah! Era Benzema, quer dizer. E a bola fica com a equipe adversária de novo. E o Célio Ramos recupera. Mais uma vez para a nossa equipe. Ele vai tentando fazer o ataque com o Neymar. Neymar engata o ataque. Benzema para Neymar. Devolve no Benzema. Neymar devolveu. Devolveu muito forte. O Benzema ainda chegou. Mas o N1 em carta preta ali. Foi muito veloz com o nosso Benzema. Carta preta. E o Tony Cross fez a falta. Olha o Gareth Bale. O Tony Cross para Benzema. Passou o Neymar. Grande jogada. Cruzamento feito. A bola ficou com o Gareth Bale para subir de cabeça. Afasta a zaga de lá. E agora é quatro contra três. Marcelo passou reto. Olha só o que corre essa lenda, mano. Olha o que corre essa lenda. Deixa eu marcar aqui no meio que ele vai tocar aqui. Aí eu adivinhei. Ele meio que telagrafou, como a gente diz no FIFA, a jogada. E o Benzema virou a bola para o Gareth Bale. Bale dominou esquisito. Foi esperto. Olha o Neymar. Tentou a lambreta. A bola ficou com o Benzema. O Benzema lançou no Isco. Isco. Que jogadaça da nossa equipe. Vai se criando aqui. O marcador fechou. E agora eu quero ver, hein. Agora eu quero ver o que é que fecha. Agora pintou o perigo. Vamos rolar atrás para o Cacilhas dar uma bique. Afastar de lá. Meu Deus do céu, hein. Ia pintando um grande lance do nosso time ali. Faltou um pouco de sorte. De sorte, não. De força para o Isco, né. O jogador deles era bem mais forte. Ficou com a bola. E aí a bola veio para... Opa. Ficou daí. Tem o Neymar. Olha o Neymar. Vai, Benzema. Corre, Benzema. Corre, Benzema. Aí fica difícil o Benzema, né, galera. Olha só a posição que o Benzema está com a bola. O Benzema tem que pegar a bola dentro da área, galera. É lá a posição do Benzema. E a bola fica com o adversário. Olha a equipe adversária. Klubert. E o juiz deu a falta, galera. É uma falta de extrema periculosidade. Perigosa e tudo mais, galera. E a barreira tem que andar muito agora para complicar. Porque ele tem um jogador lendário, galera. Jogador lendário é complicado, jovens. Agora eu quero ver. Foi falta clara. E vamos nessa, pessoal. Vamos nessa aqui. Andar com a barreira. Para o outro lado. Para o outro lado, barreira. Para o outro lado, barreira. Para o outro lado, barreira. Isso. 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 Isso, barreira. Isso, barreira. Anda para ir. Isso. Deixa o Cassidias aqui. E vamos nessa, galera. Vamos ver se ele vai fazer o gol com o back-up. Olha só. Ele rolou no meio. Fechada. Cassidias. Nossa, a zaga se fechou muito bem. Vamos lá, Cassidias. Ai, mano. Falta habilidade no toque do Cassidias, cara. Faltou a categoria para deixar o Neymar ali na velocidade. E agora sim. Benzema. De primeira. Vai, Neymar. Olha o goleiro saindo para cima do Neymar. Um toquinho de cobertura. O marcador. O goleiro defendeu. Não sei como, galera. Foi muita sorte do goleiro agora. E o juiz deu impedimento da equipe adversária. Olha a jogada rápida. Benzema para Neymar. Neymar. Cortou o marcador. Neymar ficou de cara para o gol. Que golaço. Que goleiro. Gol. Neymar. É dele, jovens. Um belo gol. Olha só o marcador. Tem um cortinho para trás para deixar o marcador na saudade. E botar no fundo da rede, galera. Ganhar de time de lenda não é fácil, galera. Mas aqui é mil, 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 jovens. E o adversário se irritou. Agora ele fica parado. Ele fica raivoso. Olha o Neymar. Grande lance de Neymar. Cortando a marcação. Olha o Neymar. Olha que jogado. E terminou. Terminou. Termina mais uma partida. Com mais uma vitória nossa, galera. Hoje é o dia do mil que dá zoeira da BR, galera. Mais uma vitória. Duas vitórias contra nenhuma derrota até o momento nesse vídeo. O nosso time vai evoluindo bastante aí no campeonato, né, galera. Conseguimos ganhar mais três pontos. O que é muito bom para a gente. Veja esse chute do Ramos, galera. Nossa, mano. Essa ia entrar linda, galera. E tem mais o lance do Isco, né? Quando o Isco terminou o primeiro tempo, que poderia ter sido o gol. Aí foi o primeiro gol do Benzema. Que ele girou e mandou o foguete para botar no fundo da rede. E fazer o nosso primeiro gol aí no vídeo, no jogo. O que resultou ali uma partida tranquila para a gente. Até que Neymar marcou o segundo. Beleza? Galera, eu só sei de uma coisa. A FIFA botou esses Price Rangers. Mas os servidores da FIFA estão piores depois que ele botou esse Price Rangers. Não sei porquê. Para te botar uma preparação física nos teus jogadores. Para eles descansarem, galera. Demora meia hora. Fica girando aquele negocinho ali e não vai nunca. E depois, agora como vocês estão vendo. Na primeira partida quase... Eu acho que eu cortei o vídeo, né, galera? Eu falei que eu ia cortar o vídeo. Porque a demora para mostrar o resultado. Então, não sei o que está acontecendo, galera. Não sei se pesou o Ultimate Team. Não sei o que aconteceu. Mas beleza, galera. Vamos que vamos para o último jogo do vídeo de hoje, galera. E olha só. No último vídeo, no último jogo. No último jogo. Depois do último jogo, a gente vai fazer uma pergunta. Agora eu vou começar a fazer perguntas nos vídeos. Para vocês responderem nos comentários. Para dar uma interação legal. E ver quem é que presta atenção nos vídeos mesmo. Beleza? Vamos nessa, galera. Para o próximo jogo. Estamos aqui, pessoal. Vamos jogar contra o Bruno. Cortar. Ele é gremista, Bruno. É nóis. Mito, 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 Bruno. Dale, dale, tricolor. Vamos aqui. Vamos, Grêmio. Ele vem com o time aí do Macarrão 82. Tem o goleiro Bruno, então, mano. Ah, Badunz. Ih, ele vem com o Tevez e Dober no ataque. E esse ataque é perigosíssimo, galera. E tem um goleiro que eu mais odeio jogar contra, Randonovic. Pois eu sou extremamente fã dele, galera. Eu prefiro jogar contra o Manuel Neuer, com a Arta Azul, do que contra o Randonovic. Ele sempre defende os meus chutes. Esse goleiro tem alguma coisa comigo. E vamos com o Garrett Bale. Daqui Bale, Randonovic. Olha o Garrett Bale. Daí Bale. A bomba de longe. Randonovic. Sei lá, galera. Tô ousado com o Bale hoje. Ele soltou o foguete de perna esquerda. Faltou muito pouco, galera. Muito pouco. E a bola ficou com o Dombia aí. Olha só o Dombia. O Dombia tentou a jogada. A bola voltou. O Ramiz Rodrigues. Olha o Bale passando. Ai, 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 mano. O Bale parou, galera. Aí não foi cagado o Ramiz Rodrigues. Foi do fatal Bale que rateou. Mas o Bale mesmo já foi pra bola recuperando. Olha o Benzema passando. Tava impedido ali o Benzema. E a zaga afastou. Olha o lançamento. Benzema tirou da marcação. Benzema. Grande lance. Driblou o marcador. Benzema entrou na área. E aí, galera. Randonovic. Comecei a gritar o nome desse cara, galera. Lá vem o Daniel Alves. Cruzamento feito. Olha só. A bola passou por Sérgio Ramos. Era a chance, galera. E olha o Isco. Deu um chega pra lá. No Dombia bonito. Ele falou assim. Sai daqui, apelão. Sai daqui, apelão. E o Isco mesmo. O homem dos atafocos perfeito. Foi com ela dominada. Isco. Trouxe a equipe pro ataque. Tentou o lance. Voltou o Ramiz Rodrigues no Isco. O toquinho do Ramiz Rodrigues foi muito na fogueira. Mas a bola ainda chegou no Isco. Ele tentou o lançamento pro Marcelo. O Marcelo ficou com a bola. Atirou. Bateu que nem uma menininha o Marcelo. E a bola foi afastada. E o Ramiz Rodrigues tentou subir. Agora eu quero ver. Agora veio com o Marquizio. Olha o Marquizio. Ele vai puxar pra baixo. Ele tocou. Olha o Dombia. Vai Godin. Ai, o Godin ficou parado esperando. Olha o gol do quadrado. Gol. Gol. Quadrado, galera. Primeiro chute do adversário é gol. Primeiro gol, galera. Olha só o que fez. O Godin entregou o gol. 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 Olha o que fez o Godin, galera. Olha o que fez o Godin. Meu Deus do céu. Olha o Isco. Bola virada pra Gerrit Bale. Bale matou ela no peito. Olha o Bale vai entrando na grandiária. Entrou Bale. Tocou no meio. Benzema é só fazer. É só fazer. Caduque. Pro gol. Karim Benzema. Cabeça de Romão. O Fatal Bale correu. Tocou no meio. E o Benzema completou de perna esquerda. Um belo gol da nossa equipe. A torcida dos BR. Ué, ué. Vai é delírio, galera. Veja só o toquinho do Bale. Esperto com categoria com calma. Pra deixar o Benzema sem goleiro. Sem Rodonovic. E o nosso time fazer o primeiro gol. Aí. Tá duro no jogo, né, galera. Só vão... Do jogo não. Do nosso time no jogo. E aí o time deles tentou fazer o grande lance. Mas a bola foi pra fora. Olha o Bale. Lá veio o Bale entrando na grandiária. O toquinho no meio. Pro Isco. Isco. Força, Isco. Voltou o Ramiz Rodrigues. Impressionante como o Ramiz Rodrigues chuta, galera. Ele chuta, mas ele bota um efeito pra fora do gol. E a bola nunca entra. E a bola veio com ele. Cabeça de Rolão. A torre do gol do nosso time até agora. Tocou com o Isco. O Isco pra Neymar. Nas costas do Neymar. Mas o Neymar é demais, torcedor. Lá vem o Neymar com a bola dominada. O Neymar tentou cortar pra trás. Cortou muito esquisito o drible ali. E ficou fácil pra equipe adversária. Vamos ver quem vai se desmarcar. Vai ser o Tony Progas. Vai ser o outro. Vai ser o Marcelo. E é... Tiro de meta ou escanteio? Tiro de escanteio. É escanteio pra nossa equipe. Vem bala na área. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cruzamento feito. Botou nas mãos do goleiro. Vai, 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 vai. Sai daí. Não acredito que o Benzema cabeceou fraquinho desse jeito, mano. Ah, mano. Eu perdi o botão da bike ali, cara. Dá uma bike, Benzema. Faz um lance lindo aí. Te consagra, meu guri. E aí o Dombia vem com a bola. Mas o nosso jogador foi muito esperto. E termina a primeira etapa de jogo. De por enquanto, 2x1 pro Grêmio. 2x1 pra equipe adversária. E aí deu problema na conexão, galera. Deu problema na conexão. Não acredito. Acho que o meu adversário vai sair. Deu problema, galera. Não sei o que aconteceu agora. O cara saiu do jogo. Eu saí do jogo. Minha internet caiu, galera. Aff, velho. Aff, mano. Perdemos um jogo por besteira, galera. Olha que ridículo, velho. Que ridículo, galera. Internet, filho da mãe. GVT, vai pra... Beleza, galera. Tranquilo, jovens. Vamos ficar assim, então, pessoal. Até a minha internet voltar agora demora umas 3 horas. Mas é isso aí. Galera, dá pra ter virado esse jogo tranquilamente, jovens. Mas é isso aí. Aquele abraço, jovens. Falou. Deixa aqueles likes. Deixa aquele like, pessoal. Por favor, bora atingir a meta dos 1.500 likes, se puder. Aquele abraço, meus amigões. Falou e fui. Galera, vamos para a pergunta do vídeo de hoje. É uma pergunta meio complicada, galera. Com quantos minutos de jogo eu dei o apelido fatal para o Bale? Vamos lá ver o que responde nos comentários. Quero ver o que é bom nesse negócio aí, galera.